Era isso aqui que eu queria pegar pra mostrar pra vocês, ó galera Eu falei num vídeo anterior Lá pra trás E as pontes Ela abre Ali abrindo Sinal fecha Aquela torre ali, o controlador Eles devem receber O rádio da lancha, alguma coisa Para e a ponte vai levantando Pra os iates Os barcos, os barcos grandes Os iates grandes passarem por baixo Então tá ali, ó Vamos ver quanto é esse procedimento O tempo que eu cheguei aqui Já tava o sinal fechado Devia já ter mais um minuto aí Que tá A ponte é toda vazada Tá vendo, ó Ela é de metal Então vai passar o barco lá embaixo Ó, passando ali, ó O veleiro Não sei se tá dando pra vocês verem o masto dele ali Lá dentro, ó O masto dele passando ali, ó Deu pra ver agora ali? Deve ter outros passando por baixo Menor, né? Menor, mas que bate embaixo da ponte Então a ponte fica levantada ainda Até passar o último barco Ela fica levantada Então passou o último barco Eles passam o rádio Pra o próximo barco que estiver vindo Ele vai ficar parado Esperando a ponte levantar de novo Então inverte, né? Em vez dos carros O barco fica parado esperando Então deve ter mais barcos passando Que não tá dando pra gente ver É um negócio interessante Porque ao longo dessa A1A Que é essa que eu tava A highway que eu tava agora há pouco A beira-mar mais ou menos Ela Tem um monte de ponte assim Entendeu? Então Passou outra ali embaixo Menor Não dá pra ver não Então É cheio dessas pontes aí, velho Cheio, velho Ponte, ponte, ponte E o trânsito aqui é meio complicado Nessa área Apesar que é bom o trânsito Passando outro veleirozinho ali Não sei se dá pra ver o macho dele Passando por dentro ali Ver se pega por ali Passou ali Então é barco indo E vindo Passando Passando outro lá Grandão Tá vendo ali, ó Agora ali Passou Hoje tá movimentado Então aí na frente assim É um canal Ele vai lá no alto mar O lado esquerdo aqui é o alto mar Não, perdão Pra o meu lado direito Tem um braço pra cá Pra cá Pra meu lado Pra minhas costas Pra o lado contrário Que é o braço do mar Pra você sair Pra cá Pra o lado esquerdo aqui É um monte de casa De um lado do outro Deve ter mais braço de mar Mais lá pra frente Pro lado esquerdo Olha, a ponta começou a descer Esse procedimento A gente já vai em quase 5 minutos Então é aquele lance Que eu disse Dependendo do trânsito Entre Entre 5 a 7 minutos 8 minutos Você fica parado aqui Esperando a galera Passar com os barcos Ela vai baixar todinha Aí as cancelas vão subir O senão vai abrir E a gente passa Eu vou filmar a gente passando lá Esse lado aí de Virgínio Pra vocês verem O senão vai abrir A cancelazinha vai abrir Até a ponte Encaixar uma na outra Eles não abrem Quando ela encaixar uma na outra Aí eles abrem Nem mora Tá vendo Abre agora Abre o sinal Abre o sinal Abre o sinal Agora a gente vai Agora eu vou filmar O meu lado direito Tá A praia O canal Deixa eu já botar Pra lá Pra vocês verem Lá também É massa galera Esse sistema aqui deles Mas o pessoal que mora aqui Já tá bastante acostumado Com isso Entendeu Então O morador daqui Já é nativo daqui Já tá acostumado com isso aí Aí quem vem de fora Aqui fica bem impaciente Porque quer andar Quer passear E fica favorável Mas eu já Graças a Deus Já tô me Habituando Tem que me habituar Se eu quiser vir pra cá Tem que a gente ter paciência Então é isso Mais um videozinho aí pra vocês Da série de férias Aqui em The Field Beach Valeu Até o próximo vídeo Um abraço